Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu amo e eu sempre estou trazendo aqui especialistas para falar sobre esse tema, que é a imagem pessoal e visagismo. A importância que tem de nós estarmos conscientes dessa ferramenta maravilhosa que é o visagismo. Para isso, eu convidei o Tiago Carvi, que é especialista dessa área, principalmente com o público masculino. Bem-vindo, Tiago. Olá, Sigrid, boa tarde. Obrigado pelo convite. Deu uma honra falar desse tema que eu gosto muito e estou aqui para responder todas as suas questões. Legal. Tiago, eu vendo a tua página, assim, como eu falei, é um assunto que a gente ama realmente, porque a gente sabe a importância que ele tem. Mais de 10 anos, tu acompanha, já deve ter visto eu falar a respeito disso. Eu fiquei muitos anos trabalhando em algumas universidades, dando aula de visagismo, de gestão de negócios na área da beleza. E eu vi uma evolução que houve nesse mercado de pessoas que, no início, confundiam, por exemplo, o visagismo com o paisagismo. Eu não sei se hoje ainda acontece, mas na época era muito comum, inclusive dentro da própria universidade, por incrível que pareça. E hoje já não. Hoje, se você coloca a hashtag visagismo, você vê o alcance que ela já tem. E isso, assim, eu acho maravilhoso. Porque conhecimento, quanto mais pessoas têm acesso, né, ainda mais do visagismo, mais as pessoas têm condições de trabalhar essa comunicação, essa ferramenta de comunicação que é. Como que você vê hoje, Tiago, assim, na tua experiência, eu vi que o teu salão está fazendo mais, vai fazer seis anos, né? Seis anos. Olha que legal. A tua experiência nesses seis anos, eu sei que ela é anterior, mas assim, no salão, no dia a dia, você vê também essa evolução para esse público masculino, no caso? Sim. Como tu falaste, o visagismo, ele é comunicação. Comunicação visual, linguagem não verbal e usada para a imagem pessoal. Para que a nossa imagem, a nossa aparência, o nosso estilo, transmita a nossa personalidade, quem somos e aquilo que almejamos, por exemplo, né? E no mercado das barbearias, no mercado de estilo, estética masculina, que é o que eu acompanho mais de perto, que eu trabalho com isso há oito anos, mais ou menos, eu vejo, sim, não só uma abertura maior para esse tipo de conhecimento, como uma exigência maior, né? Então, as pessoas estão mais maduras, dando mais importância. No outro programa, tu falaste aqui sobre posicionamento digital e como, num posicionamento digital, por exemplo, a tua persona conta uma história antes de você abrir a boca e essa mensagem vai muito longe. Então, as pessoas estão, assim, se abrindo cada vez mais para esse conhecimento e sabendo da importância, né? Daquilo que causa uma imagem pessoal alinhada aos teus sonhos e objetivos. E em termos de autoconfiança, né? Isso eu também sempre gosto de enfatizar isso. Eu tenho diversos processos que eu trabalho com mentorias, com treinamento de equipes, individual, com consultorias, e eu vejo, assim, sempre, independente do processo, sempre eu trago essa temática, porque eu sei que isso impacta diretamente na autoconfiança da pessoa. Perfeito. E quando nós temos autoconhecimento e noções do que queremos e nos sentimos confortáveis em fazer aquilo que queremos e gostamos, isso tudo está alinhado a quem você é e tal, tem muito mais chance de você chegar nos lugares confiante, confortável, sem representar um personagem. Exato, caricato, né? E aí, com essa autoestima e autenticidade, você acaba se conectando com pessoas que valorizam quem você é e o que você faz e gera conexões reais, assim, né? Então, é um processo incrível, porque mexe muito com aquilo que tu almeja, com as tuas ambições, né? No bom sentido, onde você quer chegar, mas também sem romper com quem você é, né? Com aquela verdade mais íntima que a gente carrega e quando isso está equilibrado, eu acho que o sucesso já está ali, né? Exato. Eu amo, assim, o visagismo, você sabe disso. E nesse processo mesmo de ferramenta de autoconhecimento, da pessoa entender, e eu acho, assim, maravilhoso os quatro temperamentos, que são diferentes e que nós, sabes que a linha que eu trabalho é que a gente tem um principal, mas a gente tem outro e outro ali junto, que dependendo da nossa fase de vida, pode estar até mais em evidência, em termos de comportamento. E eu acho, assim, maravilhoso quando a gente entende isso, o quanto que isso gera de empatia também, da gente conseguir entender que, um, que nós não somos perfeitos, né? Mesmo que sejamos coléricos, não somos, quando a gente está em equilíbrio, a gente entende isso, né? A gente não é perfeito e as nossas fragilidades a gente consegue também entender a do outro. Sim, perfeito. E legal de falar isso que, assim, eu venho trabalhando aí com beleza, com cabelo, barba, eu trabalho com estilo, já fui auxiliar em ateliê de moda e tudo, e eu não cheguei no visagismo, como eu estava te contando em off ali, por esse caminho da beleza, da comunicação visual. Foi, inclusive, através de uma postagem tua, que eu conheci o Philip Hallwell, que é aí o mestre, né, do visagismo pra nós aqui no Brasil. E tem os livros principais do tema, né, visagismo, que desenvolveu o método. Fiz formação com ele e tudo mais, mas foi depois de chegar no teu conteúdo, li livros do Italo Marcilli, de diversas pessoas que falavam de temperamentos, porque no momento de crise do meu negócio, eu percebi que o meu negócio não era visual o ponto principal. O meu trabalho era com pessoas. E eu precisava entender mais de pessoas. Então, como eu ativo a escuta de uma pessoa mais introspectiva, como eu lido melhor com o sócio ou com um colaborador mais expansivo, se ele é mais expansivo, ele tem um ponto positivo pra esse lado, provavelmente ele tem um ponto negativo, como corrigir isso sem ferir, sem magoar. E eu fui entender mais sobre perfil comportamental, temperamentos, ferramenta DISC, e num dos teus conteúdos, se eu não me engano, chamava Café com Temperamentos. Café com Zigue, aí eu sempre trago, né? E ali eu fui vendo tu falar sobre os temperamentos de uma maneira interessante e associando com comunicação visual. E aí depois eu vi que tu também tinha formação com o Filipe. E eu falei, era isso que eu estava procurando, né? Essa linguagem de como lidar com as pessoas da melhor forma possível, entendendo o outro pra poder oferecer o melhor serviço, pra ser o melhor parceiro num relacionamento, pra ser o melhor colega de trabalho, entendendo as limitações de cada um. E como essas pessoas gostam do seu visual, e como elas gostam de se comunicar visualmente, né? E aí juntou a área da comunicação, vendas, sondagem, porque o que a gente está falando aqui nada mais é do que comportamento humano. E eu queria entender mais sobre isso. Me encontrei no Visagismo. É encantador essa ferramenta, tanto pra dentro quanto pra fora. É verdade. E é muito legal ver o desenvolvimento de alguns clientes meus, fazendo transição de carreira, fazendo uma virada 180 na vida, assim, e como o visual acompanha. Você faz uma timeline só com o visual daquela pessoa, eu acompanho, eu tenho alguns clientes, né, bem antigos aí, de 5, 6 anos, e eu vejo toda essa mudança, e como o visual acompanha e ajuda, né, nesses processos. Eu sempre gosto de dizer, dentro dessa parte do desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional, quando você trabalha com essa ferramenta, o meu público de internet, ele é mais de um público comportamental. Aí, tanto é que eu lancei agora um curso, estou ainda no processo de lançamento, que é o Temperando a Vida, que são os quatro temperamentos na base comportamental, e ele tem um bônus, que é Códigos da Imagem, que é esse link da ancoragem visual com os temperamentos. Porque o que que acontece, né, eu vejo que muita gente entende, de um modo geral, a parte comportamental, porque se conhece, sabe quais são as suas tendências, ou convive com alguém, identifica, né, naquelas abordagens que a gente faz, naqueles exemplos, mas tá, e aí? E o visagismo, como essa ferramenta de imagem, ele auxilia, eu gosto muito de trabalhar com esse processo de ancoragem, da pessoa, ok, eu tenho, por exemplo, eu sou muito sanguínea, eu tenho características sanguíneas, só que eu preciso diminuir um pouco essa intensidade. Suavizar. É, como que eu posso fazer isso, porque o sanguíneo dá mais assim, né, se a gente for pegar bem daquele aspecto mais do descontrole, ele é mais distraído, então ele teria mais dificuldade. Quando você trabalha esses elementos visuais, como forma de ancorar, que não é só visual, aí pode ser a questão de aroma, pode ser a questão de cores, aí entra a questão visual de cortes, estilos, quando você consegue entender essa linguagem visual, como se fosse um idioma, né, quando você começa a dominar, e às vezes não é de uma hora pra outra, é aos poucos que você começa a fazer com que ele faça parte do teu repertório, dessa inteligência emocional, aí você tem mais segurança, você consegue ancorar aquele conhecimento e se lembrar, não, eu tenho que, assim como também aquele que é muito quieto, ele também tem que fazer um esforço, né, pra socializar às vezes mais, pra sair da sua zona de conforto, porque ninguém é perfeito. Sim, sim, comunicar mais abertura. Exato. Sim, é bem importante, né, no primeiro momento a gente se pergunta, é o meu visual que influencia o meu comportamento, ou é o meu comportamento que faz eu escolher um visual X ou Y? E dependendo do momento de vida, tanto um quanto o outro, a gente não sabe onde começa um e começa outro, o que a gente sabe é que tem impacto, pode ancorar, eu digo que o espelho é o melhor lembrete pra você se manter numa trilha, quando a dificuldade aparece, quando o dia mau aparece, e essa pessoa, esse sanguíneo, né, essa pessoa extrovertida, expansiva, agitada, como ele tende a escolher as roupas dele, né, como ele tende a escolher os cortes de cabelo, né, toda essa energia tá te fazendo bem, tá indo de encontro com o teu momento de vida, ou tá na hora de dar uma suavizada nisso, né, dar uma estabilizada, dar uma suavizada, nessa energia toda, nesse dinamismo todo, pra que tu... Que começa e não termina nada, né, que pula de um projeto pro outro, e que acaba trazendo um sofrimento. Sim. Porque eu vejo assim, eu sinto muito isso, né, das minhas alunas, das pessoas que faço pelos processos, da dor de ter aquela característica e não saber dominar ela. Sim. E que é muito positiva, dependendo do que você for fazer. Às vezes, um homem, um rapaz, me procura, fala, eu gostaria, normalmente, quem procura a consultoria de visagismo, no meu caso, tá procurando, se adequar melhor no âmbito profissional. Aí depois a gente conversa, a gente vê que tem outros porquês pra resolver primeiro, né, porque tá tudo ligado, né. Se o emocional tá meio descompassado, você vai levar isso pro teu ambiente de trabalho e vice-versa. Mas, Thiago, eu quero passar mais credibilidade. Como é que eu faço pra passar mais credibilidade? Eu vou usar um blazer como você, vou usar um óculos como você tá usando, e aí eu pergunto, mas credibilidade pra quem? Quem é que tá me perguntando? Com quem que você quer se conectar? Você quer passar credibilidade pra um ateliê de artes plásticas? Você quer passar credibilidade pra um escritório de advocacia? É muito diferente, você pode passar credibilidade de maneira diferente. E aí a gente faz esse convite, a pessoa se perceber, se abrir, contar, e aí a gente vai pintando esse quadro, né. Você tem um ângulo de mandíbula, se tem um contraste, se não tem, se tem um terço médio aqui que comunica uma mensagem X e Y, a gente vai montando isso pra fazer exatamente aquilo que tu falaste ali. Uma transição suave, pra não ser algo brusco, algo pesado, né. E a gente... E assim, por exemplo, esse exemplo que você trouxe, eu me lembro que sempre na sala de aula, nas aulas de visagismo que eu gostava de levar na faculdade, se mostraram diversas fotos de modelos e fazer com que os alunos... Um teste de estilo, assim. Exatamente. Qual a sensação... Porque é isso que acontece com a imagem. Toda imagem, ela provoca uma sensação. E aqui a gente não tá falando de julgamento. Sim. É aquela percepção que a pessoa tem. Aí eu colocava, por exemplo, a pessoa com o cabelo todo cacheadinho, né, aquela coisa. Aí qual profissão você diria que a pessoa tem? Geralmente era surfista que vinha. Sim. Aí o que eu queria mostrar? Olha como influencia. E também era o formato que estava aquele corte. Tô pegando esse exemplo. o cabelo cacheadinho, todo redondinho, assim. Sim, sim. Aquela coisa quase angelical. É, coisa bem angelical. E o quanto que isso influencia, né? Que a pessoa, quando ela olha em milésimos de segundo, que ela tem essa percepção, aí entra todo o nosso sistema límbico, que faz aquela avaliação de... Antes de chegar no racional, luta ou fuga, e vou me conectar ou não vou, e aquela coisa que às vezes também eu gostava muito de trabalhar isso, da pessoa ter... Ah, eu não fui com a cara de fulano. Às vezes esse não foi com a cara, ele é baseado em filtros, em experiências, em imagens, em referências, em que a pessoa, ela perde a oportunidade de conhecer melhor uma pessoa às vezes extraordinária em função desse pré-julgamento. E quando a gente consegue entender isso, a gente muda a nossa lente, a nossa forma de enxergar o mundo e as pessoas. E entende que também a gente tem uma certa autonomia de trabalhar, né? Quando a gente conhece isso, por exemplo, esse exemplo que eu dei do cabelo cacheadinho, redondo, não é certo e errado ali, mas qual o objetivo, qual a necessidade naquele momento de vida, talvez, ah, um escritório de advocacia, por exemplo, que a pessoa, ela precisa, está tendo dificuldade com os seus liderados de impor um certo posicionamento. No seu meio, há um meio corporativo, às vezes um chefe que as pessoas não conseguem ouvir e já tem aquela característica muito natural do sanguíneo. E esse tipo de abordagem que você falou, do corte, das linhas, até da forma mesmo, das escolhas em termos de cores e estilo, o quanto que isso influencia nesse processo. Porque a pessoa, ela se sente mais segura. É isso que eu acho também mais maravilhoso nisso. Porque não é só que o outro, ele vai perceber, é que você é o primeiro que se enxerga. Sim, sim. E isso tudo acontece de uma maneira muito rápida, quase que automática, a gente visita memórias prévias, o preconceito, né, essa preconcepção de certo e errado, gosto ou não gosto, quero me relacionar, pode ser um parceiro ou não. Isso tudo é muito rápido, muito instintivo. Tem um exemplo que eu acho bem legal, que um colega deu, numa aula que eu assisti, que é o seguinte, né, larga qualquer um de nós aqui, num país onde a gente não conhece a cultura e não fala a língua, a gente precisa de uma informação, daí a gente vai atrás de uma pessoa com uniforme. Primeira coisa, alguém uniformizado para pedir uma informação, porque não quer dizer nada, né, uma pessoa passando com uniforme, não quer dizer que ela trabalha ali, por exemplo. Então, isso também mostra que o preconceito nem sempre é ruim, é só uma memória prévia que meio que modula o nosso comportamento. O gatilho da autoridade, né? Exatamente, a gente bate o olho e fala essa pessoa pode me ajudar. Sim. E isso é uma convenção social. Então, antes de falar aquilo que você estava falando, sem trazer um mérito, julgamento, se é bom ou ruim, é avaliar a situação, mas que existem sim padrões que são mais valorizados atualmente, que antigamente talvez não fossem tanto, né? E os homens na monarquia usavam roupas que hoje em dia não passam credibilidade, já passaram muita autoridade, por exemplo. Então, isso tudo passa pela beleza cultural. A barba é um exemplo, né? Uma década, duas, duas eu acho que atrás. Verdade. Não era assim. Hoje em dia, primeiro que eu acho assim, um recurso maravilhoso. Maravilhoso. É a maquiagem dos homens. Eu não tiro nunca mais. Não é verdade? Porque, nossa, você vê o quanto que transforma. Sim. E tem mais recurso. Lógico que não são todos também que podem, né? Sim. Tem uns que tem mais... Nem todo mundo tem, né? Mas para equilibrar proporções, para passar mais maturidade, né? Eu vi um dado outro dia, não sei se é verdadeiro, né? Que nessa geração agora, nesses últimos tempos, é considerado a adolescência masculina até quase 30 anos. e como, de repente, o homem se vê mais maduro, com alguns fiozinhos brancos, de barba, ele já comunica mais credibilidade e é tudo que ele precisa e, às vezes, é o que as parceiras estão reclamando, né? O meu companheiro é imaturo ainda, ligado a uma certa adolescência, uma postura jovial demais, né? Porque andar de boné, de bermudão... E nas atitudes mesmo, né? Sim, sabe de que influência? Eu estou falando desse exemplo, porque não é que a pessoa não possa, ainda mais quem mora em Florianópolis, que é uma cidade de praia, não é isso, mas que sim, isso influencia, porque a comunicação, a questão do arquétipo, do jovem, do Peter Pan, síndrome de Peter Pan, sabe aquela coisa? Aí, às vezes, a pessoa tem esse apego, que aí tem um monte de explicações, o porquê disso, só que, às vezes, não é interessante para ela. Sim, e ela nunca parou para se perceber, né? Até porque, como a gente se nota, se percebe, como a gente se vê, influencia muito em como a gente se sente, né? Todo mundo falando hoje, olha, tenta não acessar notícias pesadas nas primeiras horas do dia, que você pode carregar isso. Quando você se olha no espelho, já tem uma influência, né? E também, a sabedoria popular diz que o mundo nos trata como a gente se posiciona, né? Como a gente se trata. Então, dar atenção para isso, trazer um pouco mais de consciência, visual mesmo, né? É disso que eu gosto, é assim que eu sou, não é bobeira, não diminui a masculinidade de ninguém. Não, pelo contrário. Pelo contrário, né? É o conhecimento. A gente está numa época em que os homens precisam cada vez mais acordar para a saúde, né? A estética, ela está muito ligada à saúde, né? Às vezes, você vê uma desproporção no rosto e ela está sinalizando mesmo uma disfunção, né? Uma mandíbula muito retraída, uma pessoa que tem uma mordida ruim e ela tem uma apneia de sono e ela não dorme bem. E não é só estética superficial, às vezes, está mesmo apontando que você pode fazer uma correção que vai te trazer saúde e você ainda vai ficar mais esteticamente aceitável, né? E a gente tem essa necessidade de fazer parte, de ser aceito. E ao cima, né? E isso é muito bom. Tirar esse olhar preconceituoso, os homens, eles hoje em dia não só podem, como tem recurso. Tem cosméticos para homens, com fragrância de homem, tem profissionais da área psicológica que podem te ajudar, da área da imagem, da saúde, para você fazer uma atividade física que tenha a ver com você. a qualidade de vida está no autocuidado e os homens precisam parar com essa bobeira de que não, não é coisa de homem. Mas eu acho que tem mudado isso, você não acha? Eu acho que sim, mas vira e mexe vem uns dados aí de homens que, por falta de higiene, com o próprio corpo, adquirem algumas doenças. Então, isso ainda está presente na era da informação, né? Rápida. Então, eu acho que levantar essa bandeira, ainda que tenha mudanças de postura, principalmente no público, masculino, é sempre válido, né? Continuar levantando essa bandeira de que dá para ir mais fundo, dá para se cuidar mais, dá para ter mais saúde mental e externar isso através do visual. E você vai brilhar e iluminar todo mundo que está ao seu redor. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer por você e pelos outros é se cuidar, é ter esse autocuidado e externar isso através do seu visual. É aquele amar ao próximo com a si mesmo, né? Tem que se amar. Eu vejo assim, às vezes, a pessoa tem dificuldade de se relacionar com o outro, dependendo do temperamento, às vezes, é muito mais forte essa dificuldade. aí você começa a fazer um trabalho e você vê que ela tem dificuldade de autoaceitação. Então, essa falta de autoaceitação acaba impactando nos outros relacionamentos. Então, falta paciência com os outros, com a família, às vezes, com o trabalho, com o colega. Quando ela para e ela se permite olhar pra si e fazer um trabalho, por exemplo, como esse, não, eu vou cuidar de 15, 15 dias eu vou no barbeiro e vou fazer um trabalho. Aquele momento é como se ela se colocasse, não, eu mereço, ela pontua pra ela isso, no caso do homem, né? De ponto que a mulher é mais fácil de fazer isso, de trabalhar, de ter essa consciência. Eu acho que o público masculino, como você falou, agora tá mais forte ainda. Mas não, eu vou me dar de presente isso. Eu vou, é o momento meu de cuidar. Aí, como você falou, aí tem o creme pra barba, o bálsamo e um monte de produtos e tá tudo certo. Profissionais especializados ali pra te ajudar, pra te indicar, né? Quem sabe um caminho pra ir construindo, pra experimentar algo assim, né? Se permitir mudar, né? Também, a pessoa sempre tá com aquele mesmo aspecto, mas ela tá naquela fase de mudança e que ela precisa dessa energia da mudança. Então, nossa, fazer algo em termos de imagem é muito positivo nesse processo. Sim, sim. E de fato, algumas pessoas têm mais dificuldades do que outras e isso já fala muito, né? Quem elas são e dos processos que elas estão vivendo. visagismo não é terapia, mas ele acaba tocando em algum lugar mais delicado às vezes, né? Quando a gente vai falando de dores, de partes do rosto e até do corpo que a pessoa não gosta tanto e a gente nunca se propõe a substituir um processo terapêutico, psicológico. Sim, é junto, né? Trabalha tudo junto. Mas acho que às vezes é um pontapé inicial e normalmente quem procura já está nesse movimento, já está entendendo e aí é só se abraçar nesses ajudadores, nessas pessoas que estão aí para fazer esse trabalho e que, graças a Deus, foi um ponto positivo da pandemia. As pessoas acordaram, né? Como a saúde mental é importante, como ela influencia em todas as nossas relações e acho que o visagismo também é uma ferramenta que aponta para esse caminho. Eu acho assim, legal, disso que você falou, da questão do, de ressignificar, né? Também, às vezes a pessoa, ah, a questão do nariz maior, do que que isso significa no visagismo, se é positivo, tem o seu aspecto. Eu acho assim, eu sempre gosto de trabalho, eu trabalho muito com a questão comportamental e você acompanha, você sabe disso, eu acho que a gente não pode limitar e isso é muito importante, sempre gosto de frisar muito isso, né? Não é que nós estejamos querendo dizer que a pessoa que tem determinada característica ou determinado temperamento, ela necessariamente vai sempre agir de determinada maneira, não é isso. Ela tem uma tendência a ter determinado tipo de comportamento. No dia a dia do atendimento, a gente vê, inclusive, porque são pessoas que buscam mais, né? Porque aquele comportamento às vezes está incomodando e existem recursos de imagem, que não significa dizer que necessariamente toda pessoa, por exemplo, que tem necessariamente o queixo retraído vai ser uma pessoa tímida, retraída, introvertida, não necessariamente. Você não vê isso também? Sim, sim. Tem pessoas que conseguem se desenvolver. Eu tenho até um vídeo no YouTube, não sei se você já viu o que eu falo lá, porque que o Bill Gates, tipo assim, o Bill Gates não precisa de consultoria de imagem e o cara é bilionário. Só que ele é o Bill Gates, eu falo isso. Não dá pra gente querer comparar. É uma pessoa fora da curva, é uma pessoa que... Ele é exceção à regra. Exatamente. Sim. É muito interessante, né? Porque a pessoa tem que se fazer essas perguntas, né? E o temperamento, ele é uma parte da história, né? A gente tem ali o meio, a criação, traumas, cetêneos, né? Essas fases da vida. Tudo isso é um tijolinho, você vai pontuando, né? O quanto você pontua no sanguíneo, né? Nessa energia, nesse dinamismo. O quanto você pontua e o quanto disso você deixa acontecer, né? O quanto disso você sufoca. A gente tem que conversar sobre, você tem que fazer essas perguntas. Quando você mostra pro cliente essa descrição, ele faz um teste de perfil comportamental. O quanto tu se vê nisso, né? O quanto tu gosta de se ver nisso, né? Exato. E fazendo pequenas mudanças e trabalhar muito essa coisa da ressignificação. Tem até um vídeo ali que eu gravei uma vez, um amigo entrevistou na rua brincando ali sobre o nariz grande, ele tinha um nariz grande e tal, né? E falei, note que não são, ele tava falando isso do ponto de vista da atração, né? Note que não são as mulheres que reclamam de um nariz grande. Você vê o amigo provocando, ah, narigudo, tucano e tal. São os homens, tem uma competição ali, né? Se eu te disser que as mulheres gostam, valorizam, uma característica de imposição, uma característica masculina, né? Que ação, né? De atitude, né? Que é o que eu escuto aí fora, né? Que é o que as mulheres mais valorizam, né? Alguém com atitude, alguém com autonomia, alguém que tem iniciativa. Você tá sinalizando tudo isso, você quer mudar uma característica, porque você ouviu uma provocação, para pra pensar se é de uma cirurgia plástica que você precisa, né? Ou se olhar no espelho e se aceitar como você é e se comunicar, né? Sabendo quem você é em primeiro lugar, né? Isso traz muita confiança, muita autoestima e aí você vai se conectar com quem valoriza quem você é, que é muito melhor do que representar o que as pessoas esperam que você seja, né? Isso eu acho, assim, fantástico. A gente tem um monte de exemplos de Hollywood, né? De atores que contam que no início... A Gisele Bean tinha uma, né? Que disseram pra ela que ela com aquele nariz, ela já machica, ela tem um nariz grande, apesar de ser harmonioso, porque ela tem um rosto fino, ele é fino, mas disseram pra ela que ela nunca ia ser uma modelo do sexo. Se deram 20. Só a mais, né? Né? E a questão do nariz. Olha se ela fosse ouvir a Barbara Streisand também, né? Que tem aquele nariz bem... Mesma história. Tanto é que ela sempre quis ser atriz e começou com a música, eu acho, assim, ela como cantora, a voz dela, uma coisa absurdamente perfeita. Sim. E ela começou na música a poder ir pro cinema. Então, olha como as pessoas, elas têm, às vezes, esses estereótipos, né? Da perfeição, daquele ideal de perfeição, e elas vão querendo também colocar as outras pessoas nas caixinhas. De fato, nos é vendido isso, né? Padrões estéticos, aceitação e tal, tudo mais. Às vezes, tem que ter esse olhar crítico mesmo de saber se é isso que vai te trazer felicidade, leveza, que vai te levar pro lugar que você quer. e às vezes as pessoas esquecem que quando eu faço uma escolha, eu trago um elemento novo, eu digo não. Se eu abro uma porta, às vezes eu fecho uma janela, cada escolha uma renúncia, né? Já dizia o chorão do Charlie Brown Jr. Então, você quer mudar essa característica porque você está querendo talvez comunicar mais força ou mais delicadeza, mas você entende que você vai perder uma outra característica que talvez tenha muito a ver com você. Você está disposto a perder isso, né? E você quer comunicar mais força, as pessoas vão esperar mais força de você. Você vai conseguir carregar esse peso? É pra você isso e tal? Então, tem que se fazer essas perguntas e tem que ver se você está disposto a abrir mão de algo que você sempre foi. Exato. E as pessoas não fazem essa pergunta na hora de ir pra uma mesa de cirurgia, às vezes, e é bacana fazer. Sim, com certeza. E ver quais são as motivações. Ah, minha motivação é um trauma do passado? É um bullying? Anos e anos de bullying? E assim, nada contra a cirurgia plástica. Eu tinha bem claro que nós como visagistas, né? Só que desde que a pessoa entenda se realmente o que ela quer faz sentido e... E saber que essa mudança vai impactar no teu comportamento. Exato. Você tem que ter essa consciência, né? Você vai olhar pro seu rosto no espelho e ele vai estar diferente. Vai estar comunicando outra coisa. Você precisa saber que outra coisa é essa. Show. Tiago, nossa entrevista já está chegando ao final. Deixa um recado pra quem está te assistindo. Faz um convite pra ir lá pra Carve. Muito obrigado. Foi bem gostoso. Passou bem rápido, né? Sim. Quem sabe a gente conversa mais sobre esse assunto que a gente tanto gosta. Gente, vamos se abrir, né? Vamos se comunicar melhor. Comunicação é a base de todas as relações urbanas. Quem se comunica bem, vive bem, ama bem e esse é o caminho pra uma sociedade melhor. Quem quiser conversar sobre esses assuntos que eu adoro, é... Thiago Carve, com TH. Estou sempre aberto aí a discussões, a quem pensa diferente também. Acho que posso somar, né? Dentro desse universo da comunicação não verbal. Tem muita dica de livro, de podcast, enfim, TED Talks. E vamos conversar. Pode chamar aqui. Eu estou sempre aí pra conversar sobre esses assuntos que eu amo. Muito obrigado e até mais. Obrigada, Thiago. E hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem continua o assunto. Vamos falar sobre a comunicação. Então, super convidado também pra falar sobre esse processo porque a gente tem que sim ver que é importante cada vez mais entender e nos comunicarmos melhor. Um beijo. Até semana que vem.